Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion. Bora pra mais um vídeo de A Lâmina do Norte, capítulo 151. Tamo no duelo final aqui, né? Do Jin contra o Redemoinho Sombrio, né? O Jin deu uma espadada nele aqui, mano. E, cara, se ele conseguir rodar a espada e puxar ela, meu amigo, aqui acabou, né? Eu preciso desviar. Lâmina Sombria da Destruição Celestial. Lâmina Demoníaca. Mano, por dentro do cara, velho. Nossa, mano! Espírito do Vento Emergência Mortal. Cara, olha isso aqui. Ele deu meio que uma girada, né? Seu pirralho. É, mas deu um corte profundo, mano. Eu preciso pressioná-lo ainda mais. Nossa, mano. É, o velho... Aqui já é... Tipo assim, o velho já sentiu que já era pra ele, né? Agora ele vai pro ataque, tipo, tudo ou nada. Lâmina Sombria da Destruição Celestial. Mano, esse redemônio dele é louco, né? Alma do Meteoro. Nossa, moleque! Olha isso, velho. O Jin muito rápido saiu fatiando ele, velho. Mano, e o massa aqui fica tudo roxo, né? É, perna voando, barriga, braço. Nossa, moleque! Mano, até ele tá em choque, né? Meio que tipo, caralho, velho. Esse moleque é insano. Mano, esse moleque é insano. Tem que respeitar. Tem que respeitar, né, velho? É, aqui acabou, né? Você pagou o preço, né, mano? He, he, he. Eu falhei em revidar no momento crítico pelo fato das minhas pernas não se moverem. É, ele forçou as juntas dele, né? Foi o que eu falei lá atrás, né? Ele é muito mais rápido do que o Jin. Só que ele já é velho, né, mano? Então ele pagou o preço pela idade, né? Por um longo tempo, você sabia que essas pernas queimadas seriam um incômodo. Eu me cansei delas. Na verdade, mesmo que minhas pernas estivessem totalmente bem, eu não estava totalmente confiante que ia desviar da última técnica marcial. Certo, esse é o verdadeiro poder da Seita do Norte. É embaraçoso admitir isso. Nossa, olha o Jin. Shed total, né? Você é realmente o filho de Jin Kuanhu. A Muralha do Norte. Eu não sei o que é de errado com as pessoas. Como espírito livre vivendo entre as estrelas, as últimas palavras do redemoinho do espírito sombrio, o fim de Yo-Seon Myung, que veio através das mãos da Seita do Norte. A verdade é que eu não era tão livre como dizia. Eu apenas falava para fazer isso se tornar realidade. Com o governante da noite silenciosa se tornando tão fraco, os anciões também desistiram de tudo. E os quatro demônios perderam seu objetivo. Eu não podia me sentar com esses perdedores. Por ser o único triste em me tornar tão patético, todas as vezes que nós fazíamos uma reunião, eles iriam me amaldiçoar, né? Por não aparecer. Mas isso fez as coisas realmente se tornarem melhores. Eu entrava escondido nas palestras centrais de tempos em tempos para acolher os campos. Nossa, mano. Pô, um dos caras mais fortes do mundo, o Murim, tipo, roubava trigo, tá ligado? Porque o cara, mano, passava fome, né, mano? O cara era muito, muito forte, mas era o papel que ele tinha que se sujeitar, né, velho? E encontrar comida nos campos de colheita fora do território desolado da noite silenciosa. Alimentando, assim, as pessoas famintas da noite silenciosa. Eu tive que mover minhas mãos e meus pés por eles. Porque era realmente um trabalho duro. Dan Yope, aquele cara, acabou sendo derrotado e desistiu de tudo. Mas ainda era muito melhor do que a maioria dos caras. O homem que era tão talentoso que poderia liderar a noite silenciosa um dia. E ele realmente liderou. Ele moveu a noite silenciosa de sua apatia. Nós, a noite silenciosa, de maneira forçada e injusta, levados por aquele único homem àquela terra desolada. Enquanto nós apenas lutávamos para sobreviver. Caralho, mas isso, porra, você tá pra morrer e mó papo, né, mano? Caralho, meteu um monólogo aqui, né? Meu amigo. Caralho, o monólogo tá pra morrer e mete um monte de discurso, né, velho? Se você perguntar a nós sobre a verdade, será que realmente tudo o que fizemos foi matar e saquear em algumas pessoas nas planícias centrais? Não, eu diria que é um pecado ser fraco. É, mano. Não é um pecado, né, mano? Mas, inevitavelmente, né? Seja força ou seja dinheiro, o forte domina o fraco, mano. A verdade é que, quando se entra no caminho dos fortes e combina com seus interesses, nem tudo no mundo é uma oferta no final e nem uma única pessoa virá para julgar o que é certo e errado. Um homem com uma força enorme matando inúmeras pessoas será louvado como um herói. Mano, é literalmente aquilo, né, velho? A história é contada pelos vencedores, né, mano? Então, assim, se você ganha, você conta a história do jeito que você quiser, né, velho? Você não vê aí, Napoleão Bonaparte, Napoleão, mano, massacrou a Europa inteira, tá ligado? Não é que ele é visto como um herói, né, mano? Ele era, em boa parte, assim, como um tirano, né? Mas, assim, ele não é tão crucificado como ele deveria ser. O cara massacrou a Europa, tá ligado? Tipo, o cara, mano, bagaçou muita gente, velho. Isso é o chamado poder. Noite Silenciosa e a Seita Celestial do Norte, ambos temos um relacionamento tão antigo, mas somos ambos aqueles que no final foram usados, né? Tipo, exatamente. A Noite Silenciosa foi usada pelo cara lá, o Guerreiro Invencível e a Seita do Norte também, né, mano? Meio que foi... Cumpriu o seu objetivo e depois descartada também, né? Você deve se certificar de aniquilar a Aliança Central. Tá, beleza, né? Terminou o monólogo e morreu, né? Caralho, falou pra caramba, mano. Meu amigo, velho. Porra! Meu amigo, como fala, né, velho? Isso porque tava pra morrer, né? Ah, é... Mo Yu Yongxion. Quem que é? Por que diabos infernos neste mundo? Não, por que criaram tão inferno? Apenas por quê? Por quê, né? Nossa, meu cachorro tá maluco aqui, velho. Que isso? Com a história de mil anos da Seita Mei. Tá, agora não passei pra Seita Mei, né? Do nada, né? Ah, foi essa... Essa mulher que foi passada pelo Redemoinho, não foi? Seita King Shen, tá? Os acontecimentos na região de Sushuan. Mestre da Seita Mei e Mestre da Seita Kuang. Ah, não. Deve ser filha, né? Acho que ela deve ser a... a que tá agora no poder, né? Que a outra lá morreu, né? Da Seita King Shen, né? A tragédia que aconteceu com vocês. Eu não consigo calcular as perdas dessa tragédia, de cortar o coração. O atual líder da... Mano, olha quem tá aqui, né? O estudioso de três mentes, velho. O atual líder da região de Sushuan, né? E o chefe da família Tang, também recebeu um ferimento gravíssimo enquanto enfrentava o Redemoinho do Espírito Sombrio. E sua condição não é muito boa devido aos seus ferimentos quase fatais. A verdade é que somos antigos aliados da família Tang. E estamos escondidos secretamente em Sushuan por causa da ajuda da família Tang. Mano, eles estão em Sushuan também, né? Mas nós não podemos ficar quietos e não fazer nada enquanto toda Sushuan entra em colapso. Nós não podemos continuar escondidos vendo essa situação sinistra e inquietante. Durante esses dias instáveis da violenta guerra de três anos, o mundo, com toda certeza, cairá no caos se até mesmo a região de Sushuan fosse entrar em colapso. E também é sobre a verdade sobre este mundo que mencionei antes. Nós somos apenas usados como ferramentas na guerra entre a noite silenciosa e a aliança central. E o fato é que temos que viver sob essa injustiça. Não sei se a tragédia em Sushuan também foi parte da vontade da aliança central. Ou foi a vontade apenas da noite silenciosa? Mas eu tenho certeza de uma coisa, é que toda a região de Sushuan está em ruínas agora. É, as três grandes seitas da região ali foi bagaçada, né? A situação atual é grande demais para ser ignorada. Nós temos que interferir nos assuntos do Munin com força total. Ao lutar contra uma existência que transcende a humanidade, um dos quatro demônios, uma lenda que se dizia que continuaria eternamente finalmente viu seu fim. Uma lendária figura que governou a Terra com terror. Ele finalmente teve seu fim pelas mãos do nosso Lorde. Os tempos estão... Mano, o que ele está querendo aqui? Vocês entenderam, né? Ele está querendo mais apoio para a seita do Norte, né? Os tempos estão mudando. Aquele homem também é capaz o suficiente para impactar o mundo. Não tem nenhuma razão para ficar quieto após escutar uma verdade tão cruel sobre o mundo. Nossa seita, King Shang, concorda em lutar ao seu lado. Amitaba, não existe ninguém que pode enviar o mal para o inferno entre a seita e Mei. Nossas vidas foram poupadas graças ao sacrifício do seu povo. E de acordo com a vontade de nossos salvadores, nossa seita e Mei concorda em lutar ao lado de vocês. Vocês irão se tornar inimigos da aliança central. Muitos de seus membros podem ficar em perigo. Mas como todos vocês aproveitaram a seita celestial do Norte como a nova líder da região da... Mano, a seita celestial do Norte vai virar a líder da região de Sichuan, tá? A seita do Norte também cuidará de vocês. Na região de Sichuan, a seita e Mei, a seita King Shang e a família Tang e a nova seita celestial do Norte situada em G1, G1 San, em Sichuan. A quádrupla aliança de Sichuan. Vamos trabalhar juntos para criar uma nova tempestade nas planícias centrais. Tem que respeitar. Enquanto o Gen tá lutando, ele já tá criando planos e alianças, né, velho? Bora lá, rapaziada. Capítulo 152 de a seita celestial do Norte. Porra, toda vez eu fico confundido, né? A lâmina do Norte, né? Ah lá, o Norte. A vista da antiga seita celestial do Norte. A seita do Norte desapareceu após ser destruída pelo fogo. Se tornou um lugar onde a filial do Norte, né, da aliança central, se estabeleceu. Mano, sobrou nada aqui, né? Foi o lugar que se tornou ponto de partida da guerra após o ataque da Noite Silenciosa há três anos. Ela é agora a Fortaleza da Noite Silenciosa. Oh, esse aqui é o Estrategista da Noite Silenciosa, né? Eu perdi o contato com o Redemoinho do Espírito Sombrio. Ele era um orgulhoso mestre chamado de Redemoinho do Espírito Sombrio e era conhecido como Sendo Invencível. Existem, no máximo, dez pessoas em todas as planícias centrais que conseguem lutar contra ele. Não mais que três ou quatro deles poderiam lutar de modo que o superasse. Esta era a razão por trás de ser chamado de Desastre Vivo. E foi por isso que eu ordenei para ele causar um golpe decisivo a Sichuan. Embora a Seita King-Sheng e a Família Tang e a Seita Mei sejam os três grandes pilares de Sichuan, eles nunca teriam esperança de conseguir lutar contra o Redemoinho do Espírito Sombrio. Aconteceu algo mesmo que, mesmo eu, não esperava? Óbvio, né? Você não esperava a Lâmina do Norte. Impossível. Poderia o clã Invencível ter já começado a fazer o seu movimento? Ou talvez, né? É, Celestial do Norte. A Lâmina do Norte que supostamente herdou a verdadeira essência da Seita Celestial do Norte. Será que ele fez uma nova aparição após desaparecer por três anos? Será esse cara variável aqui? Se eu considerar o poder da Seita do Norte, não, impossível. Vamos apenas confiar no soberano demoníaco por enquanto. Perder o Mil Sons da Morte aumentou a importância dos nossos pilares de poder ainda mais. É, sobrou só os dois agora, né? O Gordão e o Cara da Foice. É difícil para o Berserker da Destruição e a Lança das Asas Negras perderem. No campo de batalha anterior do Mil Sons da Morte, porque ambos são preciosos pilares do poder, né? E também existe a Bruxa da Noite... Ah, tem ela também, né? Que está encarregada de atacar as palandes centrais de dentro. E voltando com bons resultados, porque outro ataque consumirá muitos recursos. Governante da Noite. Eu não sei como nem quanto nós precisamos esperar. Embora ele tenha finalmente tido sucesso em mover seu espírito para um novo corpo... Pô, esse bagulho aqui é muito roubado, né? O cara trocar... Tipo assim, o cara envelhece e aí troca de corpo, mano. Esse aqui é muito roubado, velho. É muito roubado, mano. Muito, muito, mano. Tipo assim, imagina. Você chega lá, 100 anos, né? Com um monte de conhecimento acumulado, técnicas e o caralho, tudo na sua mente. Aí você troca a sua alma para um corpo novo. Caralho, moleque. Você está demorando um bom tempo para ele se acostumar e voltar ao seu pico de força nas artes marciais. Nós estamos em um momento em que perder qualquer força apenas aumentará nosso fardo. Você precisa se recuperar o mais rápido que puder e agir pessoalmente nessa guerra. Após a derrota do Mil Sons da Morte, a Aliança Central já recuperou seu ímpeto e está prestes a finalizar sua reorganização e atacar novamente. E eu preciso descobrir qual foi a variável desconhecida em Sichuan e planejar adiante. Considerando todas as possibilidades e possíveis resultados para harmonizar com o estado atual do mundo e concluir o ato final. Caralho, esses caras são crânio, né, velho? Mano, esses estrategistas, os caras estão, tipo, em outro nível, né, velho? É bom o nosso estudioso de três mentes, mano, não perder o foco, senão vai azedar para ele também, tá? Aliança Central. Departamento de Assuntos Internos. O que está rolando aqui, né? O ministro já está como? Em choque, né? As planícias centrais foram invadidas por causa do inesperado incidente em Sichuan, né, devido ao ataque do redemoinho e do espírito sombrio. Um dos quatro demônios, o líder da seita Kang Mu, da seita Qin Shen e o monte-chefe, né, da seita Mei, foram brutalmente assassinados, né? Entretanto, como poderia o chefe da família Tang e a segunda no comando da seita Mei e o gerente da seita Qin Shen conseguirem repelir o redemoinho? Pô, meu amigo, pô, meu amigo, você não sabe mesmo quem foi que, porra, que espantou o redemoinho ali, não? Algo não parece estar certo, mas agora a situação é que nós perdemos três dos nove céus, esses malditos. Em vez de seguir quietamente nossas ordens para segurar a sua posição suavemente entre os nove céus, eles ousam agir de uma forma tão maluca. Mano, mano, você não pode controlar os jovens, mano, o jovem, mano, ele é terrível, velho, o jovem só faz o que ele quer, tá ligado? Eu me lembro claramente de falar para ela fiscalizar Dan Sunshion por esse tipo de conduta que eu esperava dele. Eu não sei o que infernos ela tá fazendo, né? Poderia ser que ela não conseguiu deixar suas ambições tomadas em conta devido aos laços do passado, considerando suas habilidades, elas são um pouco inferiores ao seu avô, mas sendo parte da família Seumun. Faz ela ser especial, eu ouvi que até mesmo o buscador do conhecimento a elogiou como talentosa na família. Estou confiante que ela tem ignorado as minhas palavras, como poderia ela ter tanta confiança para fazer tal loucura? Eu poderia matá-los imediatamente se fosse minha decisão, mas o Lord ordenou que eu os usasse, né? E a mudança na opinião pública parece não ter sinais de recuperação, mesmo após tanto do nosso trabalho duro. Mano, trabalho duro, você quer ficar enganando as pessoas, é tipo, nossa, como eu trabalhei hoje, mano, menti pra duas mil, sei lá, duzentas mil pessoas, olha como eu enganei eles, trabalhei pra caralho hoje, né? Pô, vai se ferrar, né? As vozes da oposição continuam a crescer na Aliança Silestial do Norte. Devido ao nosso desejo de três anos atrás de capturar a Lâmina do Norte, sob o disfarce da guerra e os seus movimentos são consideravelmente organizados para mover os outros por sua causa, esses cachorros ingratos e insignificantes não conhecem o seu lugar. Nós não os alimentamos por tanto tempo para fazerem essa merda. Tô dizendo que eles estão conspirando para fazer algo tão estúpido, ou até mesmo acreditam que tem algum valor. Eu deveria ter apenas mandado eles lutarem com a noite silenciosa. Eu consigo ouvir os sons de alegria desses malditos mais imundos que a lama. Cara, esse cara é louco, né, velho? E eu não entendo por que diabos esses malditos da noite silenciosa estão tão selvagens e fora de controle. Por que será, né? Meu Deus, mano, o cara não sabe, né? Impressionante, velho. Eles deveriam ter aceitado seu destino pacificamente. Eles estão apenas agarrando seu resto pífio de poder. Você tira tudo dos caras, mano. Até como eles comerem, você tirou tudo, mano. Tudo. Você achou que eles iam ficar lá só, tipo, esperando a morte chegar? Porra, mano. Eu preciso fazer algo rápido. Para terminar essa guerra, mudar a opinião pública para nosso favor e estabilizar a aliança central. O Lorde está começando a perder a sua paciência. O clã invencivo. Olha lá, mano. Agora a gente vai começar a ter mais informações sobre esse maldito aqui, né? Cara, eu tenho até medo, mano. Dai Xiong. Sim, meu Lorde. O mundo não começou a ficar um pouco maluco demais? Essa guerra já está durando muito tempo. Estou profundamente arrependido. Tudo isso é minha culpa. Eu falei tudo o que puder para acabar com essa guerra e consertar o mundo mais cedo possível. Tipo assim, o cara tem o trabalho, o pior trabalho do mundo. O cara tem que consertar o mundo, né, velho? Mano, imagina o seu trabalho ser, tipo, ficar consertando o mundo e mimar um cara invencível. Nossa, tá louco, mano. Você tá maluco, mano. Nem fodendo, velho. Pô, imagina você ter esse, tipo, funcionário de um cara desse que você tem que ficar bajulando e o cara pode te matar a qualquer momento, né? Apesar de termos feito aquele velho sem dentes e ir para o campo de batalha, ele não contribuiu apenas para aumentar a reputação de Dan Sun Shion. Isso, muito engraçado. Dan Sun Shion, uma criança para... É rara passeando nos dias de hoje. É válido usar essa criança. Faça o Hion So So se infiltrar no campo de batalha com um objetivo diferente. Tá tudo bem, então, né? Você certamente quer que eu intervenha dessa maneira? Ué? Tá louco, mano? Nossa, caralho. O cara se irritou, tá? Quase matou o ministro aqui já. Só deu um meio que, tipo... Só deu uma olhadinha pra ele. Só deu, tipo, uma batidinha do pé, tá ligado? Só bateu o pé no chão e o ministro já voou, já. Caralho, moleque. Não, e ele saiu correndo pra se ajoelhar de novo, né? Caralho, que piada, né, mano? Estou profundamente arrependido, meu Lorde. Eu farei o meu melhor para consertar as coisas o mais rápido possível. Com certeza trabalharei ainda mais por isso, cada vez mais. Tipo assim, ele meio que, tipo, questionou o cara. Por isso que ele fez isso, né? Todos podem dizer que eles tentarão ainda mais. Prove pra mim com resultados em vez de palavras. E o que aconteceu com a criança que supostamente sucederia o demônio do caos? Deixe-me explicar a questão de Jo Unkyung. Se torna... Ai! Eles querem transformar o filho do Jo no próximo demônio do caos, né? Como o senhor sabe, o Jo aprendeu as artes demoníacas. Demorará um tempo para que a energia das artes marciais do demônio do caos serem completamente inseridas em seu corpo. Mano, olha esse idiota. Olha o que ele virou, mano. Nossa, ele é muito burro, velho. Ele deixou os caras transformarem ele no demônio do caos. Vai virar uma arma que não morre só pra ficar lutando por eles, né? Eu enviarei pra uma missão especial uma vez que estiver pronto. Tá certo. Mano, ele fica com essa merda desse narguilho aqui, né? Da Isung. Vamos fazer algo que vale a pena. Sim, meu Lorde. Eu agradeço por sua paciência. Que paciência, tá ligado? O cara tá totalmente impaciente, velho. Isso é louco. Ô, mas que caralho. Transpapo maluco desse deve ser completamente revoltante, né, mano? Mas, bom. Muito obrigado a todos pela presença. Minha luz tá... Mano, tá trolando aqui, velho. Caralho, que bagulho revoltante, mano. Tá com mau contato essa merda. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha o mau contato, né, mano? Mas é isso aí, né? É o que tá tendo pra hoje, né? Muito obrigado a todos pela presença. Amanhã tem mais vídeo. Amanhã tem louquismo, né, rapaziada? Vou tentar gravar um vídeo assim que eu chegar do trabalho. Eu chego umas 6h30 ali, mais ou menos. Vou tentar gravar mais rápido pra soltar no máximo umas 8h da noite, mano. Tô soltando os vídeos muito tarde. Tem que voltar a postar ali entre 8h e 9h da noite no máximo, demorou? Te vejo amanhã com mais vídeo. É nóis. Tamo junto. Valeu e falhou.